A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Te pego em papá, te pego em papá, te pego em papá, te pego em papá, te pego em papá Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão, fiz pra ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego, te passe Você vai espirar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego, te passe E você vai espirar Te pego e papá, te pego e papá, papá A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca, louca Calo 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 cal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.